E aí Esse ficar mexendo o braço é bom ou é ruim? Não, mexe não, é Dói amor Dói nada Dói não, dói não, dói não Mas tipo arde, engano É, algumas pessoas são... Diz que é arde, é Tá, mas geralmente sempre é alguma coisa Não, não tá assistindo nada não Não, é bom isso Ela disse que fui eu, já fui preparado pra dor Mas não sei se não pode dar febre Dá dor de cabeça, tem todo dia Dá dor de cabeça Passam como chela Tomei pra gente, tem diabetes É diabetes Partiu Cancun, né Tiago? Partiu WS Cancun Linda, linda O filme do Tirulipa que ele fala Linda, bonita É... Pegou dele, ó Como é que tu fala Tiago? E o Patu também, lá na França Tira porque essa é eu, né? Tira não